Música Olá, está no ar o programa Segunda Musical, a música bem perto de você, aqui na TV Assembleia. Hoje teremos o recital da Escola de Música da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, que fará uma homenagem aos 15 anos do Segunda Musical. Participam do concerto o quarteto de flautas doces Feito Vento, formado pelos músicos Tereza Castro, Erick Lana, Felipe Nolasco e Paulo Silveira. Tereza Castro é doutora em Educação e professora adjunta da UFOP. Ela trabalha e desenvolve pesquisa na área de Educação Musical. Erick Lana e Felipe Nolasco, graduados em Música na UFOP, também são mestres em Educação. Atualmente eles exercem a direção e a coordenação do núcleo de projetos da Associação Cultural Coral Canarinhos de Itabirito. Erick também é o maestro titular do Coral Canarinhos de Itabirito. E Felipe Nolasco está à frente do Coral Canarinhos Postulantes da Associação. Já Paulo Silveira é graduando em Música pela UFOP e integra o corpo docente da associação, onde leciona flauta doce e musicalização. E Felipe Nolasco está à frente do Coral Canarinhos de Itabirito. E Felipe Nolasco está à frente do Coral Canarinhos de Itabirito. E Felipe Nolasco está à frente do Coral Canarinhos de Itabirito. E Felipe Nolasco está à frente do Coral Canarinhos de Itabirito. E Felipe Nolasco está à frente do Coral Canarinhos de Itabirito. E Felipe Nolasco está à frente do Coral Canarinhos de Itabirito. E Felipe Nolasco está à frente do Coral Canarinhos de Itabirito. E Felipe Nolasco está à frente do Coral Canarinhos de Itabirito. Amém. 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 O quarteto de flautas Feito Vento interpreta obras de Calimério Soares, compositor brasileiro nascido em São João do Paraíso, Minas Gerais, em 1944. 1844. Calimério lecionou no Departamento de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde desenvolveu intensa atividade como docente. Ele dedicou-se também à pesquisa musical, tendo contribuído com vários artigos e resenhas de livros publicados em importantes revistas acadêmicas e periódicos musicais no Brasil e no exterior, além de ter gravado CDs sobre órgão e cravo. Música 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 Hoje ficamos por aqui. Participe das gravações do Segunda Musical, toda segunda-feira, às 8 da noite, no Teatro da Assembleia. Envie suas sugestões para o nosso e-mail, segunda. Musical, arroba, almg, ponto gov, ponto br. O Segunda Musical é uma realização da Assembleia de Minas, com patrocínio da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, da COFAL, APLENG, ASLENG e SINDA LENG. Agradecemos a sua audiência e semana que vem tem mais. Música